Amália Quando ouço alguém gritar Amália Canta-me fado Amália Esta palavra em si nome Amália Tu tens na vida que amar São ordens do Senhor Amália Sem amor Não liga Tens de gostar De como Até morrer Amar é padecer Amália Chora cantar Amália Disse-me alguém Com ternura Amália Da mais bonita maneira E eu toda Coração Julguei ouvir então Amália Amália Pela vez primeira Amália Andas agora Procura Amália 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 Amém. 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 Amém.